e voltamos com a nossa última aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a consciência negra que é comemorada aí no dia 20 de novembro bom porque será que nós escolhemos essa data 20 de novembro para comemorar o dia da consciência negra infelizmente muitas pessoas continuam tendo discriminação com seu próximo devido ao racismo né a cor que a pessoa tem as pessoas infelizmente tem preconceito ainda contra o outro e aí foi criada essa data aí para uma reflexão para as pessoas se conscientizaram que nós devemos tratar todos com igualdade e essa data 20 de novembro foi a data que o nosso famoso zumbi dos palmares lutou ali pelo fim né das escravidão então vamos só relembrar um pouquinho aí na nossa aula de história porque hoje né os conteúdos aí no livro de história traz muito essa questão da cultura africana tá até para conscientizar né as pessoas que a gente começa lá na sala de aula né começa em casa né começa em casa né na verdade então isso aí vem de berço também a gente começa em casa conscientizando as crianças aí a respeitar aí o próximo acordo próximo tá e na escola a gente vem reforçar essa conscientização né e através dos livros porque antigamente não vinha isso não vinha esse conteúdo específico no livro e agora já vem no livro aí para a gente conhecer um pouquinho da cultura africana então a gente já sabe que desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil eles viram que os indígenas ali não estavam dando conta do trabalho para os seus para os portugueses ali né para os donos das fazendas e muitos índios morreram também eles resolveram trazer quem resolveram trazer os africanos para o Brasil e os africanos eles vieram ali em navios legreiros né como escravos para trabalhar aqui no Brasil para os senhores e esses escravos né eles viviam ali em péssimas condições né dentro das senzalas né eles trabalhavam muito muito e o que eles recebiam em troca né era apenas o que uma moradia mas essa moradia não tinha nada de moradia né porque eles moravam ali né em lugares que não tinha nenhuma condição de um ser humano morar na verdade é essa né então eles eram muito massacrados pelos seus senhores viviam em péssimas condições tinham que comer restos de comidas para se manterem ali né vivos e muitos não conseguiram viver nessas condições e acabavam ali fugindo daquele lugar eles fugiram para as comunidades quilombolas e lá nessa comunidade quilombolas que foi criado pelo nosso grande líder zumbi dos palmares né infelizmente os senhores eles descobriram ali os esconderijos né dessas comunidades e acabavam atacando essas comunidades muitos ali fugiam para formar outras comunidades outros eram capturados e voltaram ali para a casa dos seus senhores trabalhando ali como escravo na agricultura seja na plantação de café né seja na plantação da cana de açúcar né eles trabalhavam ali e o zumbi dos palmares né foi um grande líder aí né dessas comunidades quilombolas porque o zumbi dos palmares mesmo depois que os negros eles tiveram a sua liberdade tá deixaram de ser escravos mesmo assim os negros eles foram muito rejeitados ali pela sociedade devido a sua cor e essa luta gente continua até hoje então hoje em dia a gente vê que muita gente tem preconceito aí contra os negros né contra essa cultura africana né que foi trazida aqui para o nosso país e houve essa mistura aí das três raças tá mas mesmo assim as pessoas elas não se conscientizaram que a gente deve acolher o próximo que a gente deve respeitar o próximo e até os próprios negros também eles também acabaram assim criando uma certa vergonha um certo receio ali da sua cor do seu cabelo tá então hoje em dia a gente vê muitas pessoas negras que às vezes querem não aceitam não aceitam ali o cabelo natural né claro que a gente deve se cuidar claro mas tem muita gente né que não vê por esses olhos né que vê que é que o ser humano né que a mulher ela tem que ficar só alisando o cabelo tá não aceita ali os cachos não aceita aquele cabelo da forma que ele é não aceita então infelizmente tem muitas famílias negras também né que acabam criando esse preconceito dentro da sua casa dentro do celular e isso tem que ser acabado então cada um é de seu jeito nós devemos respeitar ali né o cabelo da pessoa a forma como a pessoa se veste tá então os africanos eles trouxeram também essa roupa né essa questão da vestimenta deles né as mulheres né elas também trouxeram esse turbante aí que elas colocam na cabeça as mulheres negras tá os brincos né a maquiagem tá então nós seres humanos devemos respeitar aí né o empoderamento da mulher feminina hoje né então a mulher feminina né ela tá cada dia que passa ela tá crescendo mais e a gente deve respeitar isso mas a gente quase não vê né na mídia a gente ainda vê poucos é na questão artística mesmo a gente vê poucos artistas ainda que tem é um que tem uma que tem não que é protagonista em uma novela então a gente vê assim que são são poucos né os negros né que chegam né que chegam né a ser próprio protagonista de uma novela aqui no nosso brasil às vezes a gente vê mais no exterior no exterior os negros no exterior né serem mais reconhecidos né lá eles têm um um reconhecimento maior do que aqui no brasil tá então a gente deve sim valorizar sim os negros é principalmente ali as profissões então hoje em dia a gente vê também poucos médicos tá poucos poucas pessoas é negras né em determinadas aí profissões porque acha que a profissão só era o branco e não existe isso tá então hoje em dia o negro ele pode chegar qualquer lugar ele pode realizar qualquer função a gente tem um grande exemplo aqui pelo nosso um dos presidentes né lá dos estados unidos e foi um grande líder negro lá então ele chegou se ele chegou nesse nesse lugar que ele chegou qualquer negro pode chegar também tá então nós devemos sim lutar para que acabe de uma vez essa discriminação contra os negros contra a cultura africana então se você presenciar tá alguma atitude contra os negros né que você lute que não se cala então hoje o racismo é crime tá é você discriminar um negro é fim então se você está no ambiente ali né que você presenciar isso você vá à delegacia você ligue você denuncie tá bom porque isso é crime não se cala jamais para que a gente tenha um país que seja tratado com igualdade todos tá e a gente vê nos telejornais né muita gente aí que discriminam os negros né a gente vê passando aí nos noticiários tem muita gente que tem muita gente que xinga os negros tá e a gente deve lutar contra isso lutar firmes mesmo tá para que a gente acabe de vez com essa discriminação ali contra o racismo aí no nosso país e a professora trouxe essa historinha aqui para fazer a leitura para a gente fazer a leitura e o cabelo de lele valéria belém escreveu a história ilustrações adriana mendonça países africanos para a letícia para a letícia lele não gosta do que ver de onde vem tantos cachinhos pergunta sem saber o que fazer joga pra lá puxa pra cá jeito não dá jeito não tem de onde vem de onde vem tantos cachinhos a pergunta se mantém toda pergunta exige resposta em um livro vou procurar pensa lele no canto a cismar puça aqui puça lá mexe remexe até encontrar o tal livro muito sabido que tudo aquilo pode explicar depois do atlântico a áfrica chama e conta uma trama de sonhos e medos de guerras e vidas e morte de enredo também de amor enrolado cabelo puxado armado crescido enfeitado torcido virado batido rodado são tantos cabelos tão lindos tão belos olha só a quantidade aqui que nós temos de imagens com feitas a partir de cabelos então a gente pode fazer várias coisas vários penteados com os cabelos lelê lelê gosta do que vê vai a vida vai ao vento brinca e solta o sentimento e ela começou ali a fazer os penteados nos cabelos descobre a beleza de ser como é herança trocada no ventre da raça do pai do avô de além mar até o negro cabelo é pura magia encanto menino e a quem se avizinha lelê já sabe que em cada caixinho existe um pedaço da sua história que gira e roda no fuso da terra de tantos cabelos que são a memória lelê ama o que vê e você aqui está as informações da autora que escreveu o livro e da ilustradora que ilustrou o livro tá a professora vai deixar também um link para vocês lerem o livro também certinho então aqui a professora trouxe essa história tá para que vocês reflitam ali né sobre a mulher negra e principalmente né o empoderamento dessa mulher negra no nosso país tá então essa personagem aqui ela teve que o que para aceitar o cabelo dela ela foi conhecer um pouquinho da história dela né que a história da dos africanos da áfrica né e ela veio da áfrica então ela viu que lá tudo isso daqui é normal tá tanto o cabelo dela é normal e que a lelê que a sua personagem tinha que aceitar aquele cabelo tinha que aceitar né a maneira como é é esse cabelo e ela poderia também né fazer vários penteados com aquele cabelo isso mesmo tá então eu quero que vocês reflitam sobre isso e amanhã lá na sala de aula nós vamos fazer né uma atividade sobre a lelê isso mesmo então lá na sala de aula a gente vai fazer para os alunos que estão 100% online eu vou enviar essa atividade para que vocês façam em casa tá bom então 20 de novembro dia da consciência negra não é considerado feriado aqui em Goiânia mas é um dia para a gente refletir aí né sobre essa questão de acabarmos com a discriminação contra os negros certinho bom então vocês conheceram um pouquinho aí da história da consciência negra também trabalhamos aí a leitura para que você mulher negra né aceite você como você é os seus cabelos como são a gente pode fazer vários tipos de penteados com os cabelos encaracolados aí que são lindos e maravilhosos tá então não tenha vergonha de ser o que você é e você tem colegas tem amigos tem parentes tá que é tem essa tradição aí africana né tem essa cultura africana valoriza essa cultura africana tá é respeite essa cultura africana né porque essa cultura africana faz parte também da nossa história faz parte também da nossa vida porque nós também né herdamos um pouquinho aí desse sangue africano né porque é foi uma mistura aí das três raças aí que aconteceram aí antigamente de onde nós é sozinhos né digamos assim vou deixar um link aqui para vocês assistirem tá o vídeo sobre a consciência negra tá acesse o link reflita e mostre para o seu próximo né que nós somos todos um só não temos que ter discriminação contra ninguém temos que respeitar todo mundo a maneira de ser de cada um certinho bom agora sim finalizamos a nossa aula de hoje tá todos aí tenham um bom dia fiquem com Deus até a nossa próxima aula se Deus quiser tchau tchau beijos no coração